Olá pessoal, tudo bom? O meu nome é Fabio Spader, eu sou o promotor técnico da linha da Balmer. E estou aqui hoje para falar um pouco dos nossos equipamentos de solda e corte. Antes de mais nada, é muito importante que você se inscreva no nosso canal e ative as notificações para sempre que adicionarmos um filme novo, você seja o primeiro a ter o acesso. Chega de conversa e vamos ao vídeo. Pessoal, vamos falar agora sobre o nosso equipamento de solda, Joy 133 da marca Balmer. Equipamento inversor. Equipamento extremamente leve, fácil de transportar, baixo consumo de energia por ser um inversor de solda. Com esse equipamento a gente consegue derreter eletrodos de bitola até 325. Quais eletrodos que a gente pode derreter com ele? Eletrodos 7018, 6013, inox, ferro fundido. Além disso, com esse equipamento a gente consegue soldar TIG em chapas de asinox e ascarbono, TIG DC. Pessoal, agora a gente vai fazer a parte da ligação do equipamento. O nosso equipamento, ele vem com um plug macho com 3 pinos de 20 amperes. Para a gente ligar ele em uma rede elétrica, a gente vai precisar de um disjuntor de 20 amperes para fazer a ligação desse equipamento, a proteção dele. E se precisar de uma extensão, uma extensão de até 20 metros de bitola de 2,5. Um cabo de 2,5. Na parte de trás do equipamento, tem a chave liga e desliga. Esse equipamento, como ele é DV, ele é 110 e 220. A seleção dele é automática. Então, na hora que a gente conectar ele no plug da tomada, ele vai auto-selecionar ou 110 ou 220. Essa é a frente do nosso equipamento. Ele contém uma proteção de acrílico, que serve para proteger a regulagem do nosso equipamento. Nesse canto, a gente vai ver que tem um LED que significa que o equipamento está energizado. O LED ao lado é uma proteção térmica. Caso ele aconteça um aquecimento no nosso equipamento, esse LED vai aquecer. A gente deixa o equipamento ligado, a ventilação vai passar por dentro dele. Assim que esfriar, ele vai apagar o LED e a gente volta a trabalhar com o equipamento. Do outro lado, a gente tem dois LEDs. Para que serve? É para selecionar a função TIG e a função eletrodo. E o botão de potenciômetro, que é para regular a amperagem. Que vai de 120 e a mínima é 10 amperes. Vamos fazer agora a conexão dos cabos para fazer a soldagem com o eletrodo revestido. Vamos conectar o porta-eletrodo. Aqui do lado do equipamento tem um positivo e um negativo. Então, para usar o eletrodo, a gente vai conectar o porta-eletrodo do lado positivo e a garra do lado negativo. Sempre lembrando que tem alguns eletrodos que a gente vai ter que inverter os cabos. Mas isso é o eletrodo que pede. Conforme a norma do eletrodo, alguns eletrodos a gente tem que inverter a polaridade. Aqui em cima no equipamento, existe o LED TIG e eletrodo. Então, a gente vai deixar selecionada a função eletrodo. E aqui no potenciômetro, a gente vai regular a amperagem que a gente vai precisar. Esse equipamento, o nosso equipamento da Balmer, possui recursos especiais. Que são o Arc Force, o Hot Start e o Ant Stick. E aqui no potenciômetro, o nosso equipamento da Balmer, possui recursos especiais. Gostou do nosso vídeo? Compartilhe com seus amigos em sua rede social. Se tiver alguma outra dúvida específica sobre o nosso equipamento, deixe o comentário abaixo que responderemos o mais rápido possível. Para qualquer outra dúvida, entre em contato conosco pelo nosso WhatsApp ou pelo nosso site. Estamos sempre à sua disposição. Um forte abraço da equipe Balmer e até uma próxima.